Cadê o jocão? Jocão e micão. Por quê? Fri ela então. Mano, se a gente perder esse jogo é porque a gente fez muita merda, velho. É, porque a gente não quis ganhar. Deixa caímpa aí. A gente não quis ganhar. Caralho, que da hora, mano. Olha o que aparece aqui do lado do... Da... Depois que louco com o herói. Ei, ei. Ô, bora lá tryhard. É, eu tô tryhard. Não, tô falando sério, full tryhard. Full tryhard. The jokes on you! E aí, chat? Hoje eu não vou... Mano, eu estudei muito chat e é full tryhard hoje. Pegar top 1, né? Sabe como é que é. Saúde em primeiro lugar. Acabei de ganhar uma já. Manda um salve aí pro Ape. Salve, Ape. Se ele upor a posse eu vou ficar muito triste, cara. Acho que não. Eu vou flechar. Flash. Quê? Tá, mata ele então. Ô, segundo jogo seguido que o Ape toma ganho que lava o Deus contra mim no mid, velho. Não, mas ele... Mano, ele podia ter upado o W ali. Eu apareci na hora que ele upou. Podia, podia. Ele deu TP aqui já, mano. Vou matar ele de novo. Vamo, vamo, vamo. Bata ele aí. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Dá, dá. Não, mas mesmo se ele pegar a posse estimado, eu acho. Já é, já é. Quem entrou aí? Grátis. E aí, grátis. Tá jogando bem, vim vim vim. Tá assim que eu gosto, cara. Continua assim. Obrigado, vim. É... Não, não joguei nem agora. Jogou bem, jogou bem. Jogou bem. Desliga. Peraí, peraí. Eu não vou mid agora ou não, mano. Beijo, beijo, beijo. Falou, meu querido. Caraca, tá travando o jogo. Tá travando pra mim, tá travando pra mim. Tá dando umas travadinhas. Aí, tá todo mundo colega, tá todo mundo colega. Cara, eu fiz quatro dias jogando só esses Sea of Thieves, cara. Eu não passei um ARD, velho. Nem um dia, cara. Por que? Mano, porque o jogo é muito bom. Você esquece do ARD, da stream. Tipo, eu só leio o chat pra ajudar os caras, tipo, a jogar, tá ligado? Tipo, eles ajudam a gente a fazer a quest, mano. Mas tipo, você esquece que você tá streamando. Você tá, tipo, só se divertindo. Pode jogar como, mano? Mano, é alto mar, mano. Pirata PVP, mano. Aí você faz umas missão. Derrubar uns navios é muito foda, velho. Vai voltar em março. Vamos jogar essa porra aí. Tipo, eu só leio o chat pra, mano, pra fazer quest. E pra ver que meu áudio tava bugado. Tipo, mano, é muito bom, velho. Tipo, a vida passa e você nem vê, mano. Vê que seu áudio tava bugado. Caralho, cara. Tava muito bom, mano. Cuidado do colecinho, mano. Ele tá pelo mid. Na real, ele tá topside, cara. Topside? É, o Fior tá de boa. Ele acabou de setar o bot, ele ainda não apareceu o bot. Pode tomar gank por cima, é o mais provável. Mas tá guardado? Tá guardado, eu já guardei lá. Não quero matar esse Vlad, mano. Eu vou resetar agora e o jogo começa. Agora não tem mais ward. Agora tá rajada. Ah, então, você vai tomar o ganho aqui de cima. Tô pra baixo. Ah, tô de boa. Caralho, dá jogo o bot, hein, mano. Oh. Será que eu não vou fazer nada aqui, não. Aqui, ele sim. Aí, eu joguei o QC. Eu tô chegando, vem pra baixo. Corre pra baixo. Tô de boa, tô de boa. Tô com você, tô com você. Se liga. Aqui, ó. Talvez ele venha por aqui, viu? Eu acho que ele deu a cara aqui. Tem o flash. Nossa, ele deu a cara aqui. Aí, eu joguei. Ai. Vai dar Beyblade pra fazer aqui, mano. Aí, eu tô combando. Corre pra cima. Vira no lecinho. Agora o Jogo sabe. Jogo sabe por mim, tá? Obrigado, obrigado. Chufa de PogChamp aí, chat. Pô, mas eu não entendi porque eu não... Porra, eu não flechei certo. Vai querer o blue? Oi? Vem logo, vem logo, vem logo, vem logo. Tô aí. Tô aí. Tô chutado. Ô, mas essa plan eu joguei muito. Não, mas é que você não viu a minha. Você viu, né? Ah, eu vi o teu EQ flash. Essa daí eu vi, porra. Foi mó boa. Tipo, deu predict que não ia dar certo. Ô, ele tava sem flash. Eu podia só ter feito o básico ali, mano. Holy. Ai, caralho. Eu não sei o seu chat, mas o meu digitou o PogChamp com a minha play. O seu digitou? O meu digitou um PogChamp. Só teve um PogChamp no meu chat, velho. Só teve um. Só teve um, velho. Eu tô podre, velho. Antigamente, o Rakim de 2017 seria no mínimo quatro PogChamps, velho. PogChamp? O Rakim de 2018 tá cansado. PogChamp, velho. O Vlad flechou, não flechou? Não flechou. Eu usei zonas no flash. Ó o lecinho startando drag. O Vlad tá perdido na mata. Quebra o lecinho, quebra o lecinho. Vem pra baixo. Quebra o lecinho no meio. Nossa, que maluco ruim, mano. Se liga. Acho que ele tá fazendo drag ou não, velho. Tá sim, tá bot. Tá não, tá ganhando o bot, né? Pode beitar. Pode beitar. Desce, desce, desce. Tô com você. Tá bom. Acho que não tem bait certo não, mano. Ah, beleza. Ele ficou com sigo de vida. Ele não bateu nele, mano. Olha ele ali. O quê? Me ajuda aqui. Pera aí. Calma lá. Calma lá, camarada. O que é isso que vem aí que tá? Eu acho que eu tô morto. Cadê o Vlad? Ah, sei lá onde ele tá, mano. Pinga pro bot sair lá, mano. Eu pingar? Por que eu? Sei lá, mano. O mid já tá só lane, mano. Ah, sei lá. Tá ligado? Ele tá aqui. A fera tá aqui, ó. Tá fazendo no mínimo uma jogada espetacular esse jogo. Deu dizer mid. Mano, tá bugando muito aqui, mano. O quê? Minha vida. Mano, esse ping tá muito chato, velho. Morreu? Ó, meu chato só tá digitando PogChamp com a minha gameplay. Eu não sei qual é a sua. O meu não tem nada. O meu só tem BibleTamp. Aqui é full PogChamp. O meu tem BibleTamp e Resident Sleeper só, velho. O cara entra na minha live e ele nem fala o e-pimp. Ele já chega digitando PogChamp. Só play. Ah, realmente. Só play na minha stream. Só tem play boa, né, cara? Só play de qualidade, é. Tá muito lagado esse jogo, velho. What the fuck, velho? Eu não sabia que LOL tava assim, não, cara. Desse nível já. Esse na e-pim, caralho. Tá muito lagado, velho. Deixa eu relogar aqui de novo pra ver se ajuda. Você relogou quantas vezes até funcionar? Uns 10. Caralho, mano. Vai tomar no puta travando igual lixo, velho. Paga o provedor, mano. Paga o provedor de internet aí, Rito Games. Caralho, mano. Ah, não. Agora melhorou. Foi de 38 pra 31. Nice. Agora dá pra jogar. Agora dá pra jogar. O Vlad tá sem F agora. Agora sim, cara. Agora sim. Faz isso aqui. Vem cá. Sola aí, mano. Sola o quê, velho? Aqui, 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 ó. Vem cá, então. Ah, mano, eu vou roubar um, pelo menos. Roubei um. Vou roubar dois. Ah, rouba o red dele, então. Vai, já que você tá na pegada. Vou roubar o outro, então. Chega aí. Acho que é uma pegada muito, muito... Ah, mano. Se você não vier, você é troll, mano. Acaba a amizade se você não vier. Tô indo, tô indo. Tô indo, camarada. É pra mim esse red, então, né? Não, é pra mim, pô. Se você achou que ia trollar, mano. Vai se fuder. Mano, a gente arregaça, Jana, velho. Minha ult volta em 10. Fica bem, Tana. Ó, Tristana. Vem, vem, vem. Vem fodendo, cara. Beleza, pô. Não creio. Eu tenho flash e ult. Eu tenho flash e ult. Tá, então. Daquele jeito. Ah, eu não vou fazer play merda, velho. Não faz play embaixo da torre, por favor, velho. Não, é. Vamos só quebrar a torre. Olha o Jokão Unchained. É a Sajana aqui. Pega a visão na play. Pega a visão na play. Pega a visão na play. Caralho, God. Porra, faz essa aí, Leck. Caralho, mano. Só tô fazendo play, velho. Caralho, que da hora, tio. Quer o blue? Vou pegar o blue aqui. Dá o blue pra Nariton. Tô muito inspirado, velho. Pô, aí PogChamp. Que porra é essa aqui, mano? Ó o bluzinho, bluzinho, bluzinho. Peraí, peraí, peraí. Tá rolando treta aqui. Ah, vou pegar. Pega não, pega não, pega não. Sério? Ah, peguei, mano. Novo deles, novo deles, tá? Ah, mano. Isso é muito troca. Ah, mano. Já tinha startado, tio. Ah, mano assim, né? É, na moral, mano. Ó, tu tem gota que cê tá falando aí, tio. Quase sim, meu camarada. Uma gota que não serve pra nada, velho. Essa gota daqui não sustenta uma metabolismo agilizada de mana, não, velho. Não metaboliza muito rápido. Tô catabolizando aqui já, filho. Tô catabolizando. Tô catabolizando. Vai catabolizar, porque não tem nada pra catabolizar aí, não. Ô, tio, nós ía jogar tryhard. Tá catabolizando, velho. Ô, nós ía... Ô, Jocão, deu uma alta e pesada. Brabo. Tem efeito de trash? TP? Hulk? Caralho. Caralho, o Lessin jogou o que sabe. Ô, tem alguém morto aí pra ultar? Todo mundo. Tem alguém morto pra ultar? Tá. Ô, me considerem um Kartus, velho, porque eu não erro. Eu aperto R e alguém vai morrer, tá bom? Só me diz se tem alguém low que eu não erro, viado. Eu sou literalmente um Kartus. Então, manda a visão que o pai tá chato. Tem alguém low aí pra ultar? Lessin, Lessin, Lessin. Tá, se liga. Tá bom. É. Ah, vai tomar no teu cu então, mano. Ah, mano, mó inutil, velho. Ó, eu vou acertar o Vlad. Eu não erro, velho. Olha, o cara tomou um daninho aqui no vídeo, hein, velho. Pô, sou a favor de uma gameplay diferenciada aqui. Pior que eu não tenho o que eu fazer aqui, né, mano? Só preciso farmar que eu tenho medo. O que aconteceu? Fala pra nós aí, jogada. Aconteceu que a gente é muito bom, velho. Até aqui eu vou admitir, que eu sou muito bom também. Obrigado. Caralho, nunca perdi com a... Nossa, o time é muito de qualidade, né? Nunca perdi com a bot da NTZ. Na NTZ? Tô maluco. Meu Deus, pô. Eu vejo a Irelia no meu bagulho, eu já acho que vou morrer, mano. Irelia é muito forte, velho. Tá com a roubada da porra, mano. Vai se fuder. Ai, eu tô vendo um monte de PogChamp no meu chat agora. Nice. Tô mal feliz. Nossa senhora, cara. O meu só tem PogChamp. Eu não preciso nem dar ult, tá? Tô muito achando PogChamp. E falar em PogChamp, o meu chat bugou. Desgraça de lag. Ih, caralho. O que é isso aqui, doido? A Irelia acabou com a vida do Mikael. O meu chat tá cheio de PogChamp, velho. Só tem PogChamp no meu chat. Eu não tenho mais nada. Eu acho que eu sou muito bom, então, velho. Tem que ser muito bom passar por PogChamp no meu chat. É, saúde no primeiro lugar. Ô, e o drag aqui? Não é prioridade aí não pro Ez mid? Ah, sim. Eu queria ir bot. Mas aí a Fiora foi lá. Aí eu falei, ah, foda-se então. Eu vou voltar e vou roubar, tá de boa. Nem precisei. Roubei. Não precisa ir lá não. Eu já roubei, pô. Tá de boa. Roubei não, viu? Eu curto objetivos, ô Pimenta. Curto objetivos, cara. Eu sou um cara objetiva. Que caralho? Errei meu que, mano? É foda. Tá vendo? Olha o Split Push do pai. Eu sou o Ez Split Push, ô Pimenta. Muito bom, eu sou o Split Push. Ó, pra cá o Lava tá tudo aqui, hein? O nego tá tudo aí, hein? É, graças a Deus, né? Porque o que a gente tá se fudendo aqui embaixo... Eu, o TP aqui, hein? Não sei de quem é. Essa foi Airelia. Ela tá muito forte. Ela tá forte mesmo. Eu tô um Lava inteiro na frente dela. Quase dois. Lava 14, quase. Tá lá, cara. Tô vindo aqui, ó. Tô vindo aqui, tô vindo aqui agora. Olha, olha esse Vladimir. Olha esse Vladimir. Nossa, jogou bem, hein? Essa aí foi lá na Disney. É na China, mano. Ó, que o primeiro Blue tá up lá. Ah, beleza. 20 minutos de jogo? Ah, dá aí pra nós então. Não, ser solo agora, pô. Pra eu tentar fugir. Ah, vou só lá então mesmo. Foda-se tu então, cara. Mais desumildão. Faz eu fazer todo o trabalho duro. Ô, meu Ez Mid é mó afiado, cara. É o melhor Ez Mid do bairro. Pior que isso aqui vai virar dano pra mim, eu acho. Mano, eu tô com aquele talento que me dá dano? Tô. Eu ganhei 15 de AD. No Blue. Beleza, porra. O Blue me dá 15 de AD. Aí eu gosto. Por favor. Caralho, pimenta. Aí eu jogo que sabe. Noooosssss, a make-up morreu. Ih, caralho. Eu lutei. Aí eu tô que sabe. Ô, me dá o Blue deles também então. Com aquela mana infinita, tá ligado? Mana vasta. Ah, você já não pegou o nosso? Mato dele. Não. Como não? Ilusão de ótimo. Mas o meu já tá acabando. Já tá na metade, já tá na metade. Aí, relaxa. Já tá acostumado. Agora que eu virei pro player, eu sei como. Django tem que ser escravo mesmo. Tá de boa. Reseta aí. Policin quase morreu aqui, mano. Ih, caralho. Resetar o quê, mano? Vou fazer battle. Policin não precisava ter falado isso, né? A gente tá em live. Ah, não me importa. Se os caras vier aqui a matar todo mundo. Esse é o bagulho, tá ligado? Você tem que falar. Porque aí nego vem e a gente mata ele. Esse é o esquema. Eugê. Bom jogo. Tá vendo? Fala aí. Comendo miojo e assistindo Pimp Man. Também chá com Coringa. É nóis, caralho. Tamo junto, irmão. Caralho. Se o cara come miojo vendo minha live, eu já sei que, porra, hoje o bagulho vai virar, hein, mano? Tá ligado, né? Vai virar. O ápice de um streamer é ter o seu viewer assistindo a sua live comendo miojo, né? Sabia disso. Com certeza. As estatísticas apontam. O IBGE já fez essa pesquisa. Alô. Pimenta. Não tá dando kill, não. Ah, mano. Passar um ar de gai já vim. Boa, cara. Mercenária. Pelo amor de Deus, mano. Nunca perdi na minha vida. Eu só vou ganhar hoje, mano. Só segura, vai. Segura na Gameplay. Segura na Gameplay. Tchau, tchau.